Onde? Segundo mapa Tá marcado pra tu no mapa? Vocês vão me esperar? Tem uma arma aqui Que arma é essa? Ou seja, eu tô fechando o jogo É, eu tô achando uma arma Não sei nem onde que vem Aqui, cara Puta, quando tu troca a outra arma Some? É Tem que tomar cuidado Conheço Vê se ela não tá mais pra baixo Que as vezes ela É que não tá mano Nessa daqui ó Não, não é Aqui Não tá aparecendo nada Ah, tem um ponto técnico Pra gastar Deixa eu apertar o tab aqui Aí ganhou um pontinho Lá na engrenagem Hum Hum Isso aqui Tem que ela ganha, ganha, ganha Tem que ela ganha, ganha, ganha Tem que ela ganha, 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 ganha menos combustível Hum Aqui Tá bom Não, vamos meter uma mata Eu jogui só até pra te pegar um cara Ah É É Não, eu jogui só um pouco Ah, ah, ah Legal né a imagem dada na tela né Que que é esse bagulho roxo ai? Ó, logo deitou, vai Esse bagulho roxo a gente que foi petrificada Fala na boca Fechou o que é pra nós Fechou nada Dá pra quebrar esse bagulho aqui Ele deixou alguma coisa Pera aí Fala em que vai? Acabou o combustível Conseguiu entrar, Fanny? Acho que sou eu Ah, já tô vendo que tá online aí Tô aqui, cara Que aliminha estranho Tá, o que eu tenho que fazer? Vem atrás da gente Tem um maluquinho aqui estranho Matou ele? É só headshot agora Tchau Vem no mapa aí Tô com uma pistola e eu não gosto Ah, tu tá aqui, pô O que é que tem aqui? Entrust Tame? Na boca Bom Critical Tem uma arma jogada aí Mas eu não sei nem como que faz o bagulho Essa sniper aí é meio estranha Ai cara, atacaram uma granada Como que atacam granada? Mas tem que equipar Ixi, vou morrer Ixi, vou morrer Ah, tem um lugar pra descer aqui 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 Ixi, como que eu saio daqui agora? O cara tá tirando em nós lá em cima Cadê Ah, achei Eita porra, tô tomando vários tirão Será que se agachar eu tenho mais... Para de tremer? Vamos ver Pelo ruim, esse revórbio aqui, revórbio Deixa eu trocar de arma É isso? É isso? Porra Tá me na boca Tá bom Porra, não sei como sair daqui Meu Deus do céu Ah pô, ah Vai falar caralho desde que a gente roubou Baguncei lá dentro, hein? Menino tava como? Ixi, meu panzer acabou Tomem, vai no melee mesmo Tem alguém vivo ainda Pera, pô, não vai morrer assim Pera, pra onde é que é que é que é que é? Perdi então Pera, pra me ajudar Eu prefiro não morrer assim Pera, pra morrer já Pera, pra morrer já Pera, pra morrer já Pera, pra morrer já Olha, mais uma arma aqui Maluco Que arma é essa? Puta, é aquela arma Ah não, isso aqui tem uma mirinha mais ou menos Puxa, tem mais um vivo Vixe, tem uma pá de caravisa Ah não, é o Renato Ok, isso é um excelente prank É um ótimo tempo Exceto por mim Por favor, deixe-me baixo Eu fiz isso por mim Não, não é o Messia Messia Cara, cadê o Svart? Tô aqui, cara Tô chegando Tô passando do cara ripa Por favor, se estivesse aqui A pessoa de se eu ia estar me esperando Tipo aí O te vetor de novo aí podr dê-me baixo O cara vai ficar enchendo o saco E onde que ele ta? Aqui onde é que eu estou Olha lá Olha lá Olha lá Olha ele Aqui onde é que ele está? Aqui onde é que ele está? E aí Cabe ele? Cabe ele? Cabe ele? Deber esse cara aí vai Não é assim Olha tem um negócio aqui parece arma É arma Olha tem uma arma lendária aqui Várias Pô gostei dessa pistola aqui Minha para vocês é que eu peguei ou não? Não sei Peguei uma azul Caralho caí A doze eu vou ter que manter É isso aí Só consigo pegar essa daqui Acho que ele levou dois Ah é? Pode crer É azul né Ué eu nem... Ué achei que tinha equipado o bagulho Muito peso Não entendi, dá para eu pegar as armas tudo? Entendi, o cara saiu correndo Não, certo seria você pegar uma só Então vai para o inventário Sim, vai para o inventário Ah isso, dá para o inventário Então dá para equipar só a do level 2 Eu tenho que seguir ele Por que não dá para eu trocar de arma? Por que... tu só consegue equipar a arma do teu level Tu pegou uma pá de arma a level 6 Ahn Ahn Interessante Meu amigo Eu coloquei para equipar a arma aqui Mas ela não aparece para mim Entendi Cara, você pode usar duas armas Então Só ele Como é que eu troco essa mudega? Oi? Como é que eu troco essa mudega? Como é que eu troco de arma? É... Como assim? Ah troquei No inventário No inventário Tem essa E essa Tá bom Ah, ela está equipada É que ela é igual Ahn As armas que tu vai pegando vai ficando no inventário Ela não some Isso O desenho No bagulho aqui é diferente da arma principal Mas no jogo é igual Tem quantos danos? 11 Tem uma arma aqui E dá para trocar Se tu quiser bater rolo em alguma arma aí Mas acho que deve ter basicamente Tem uma arma Tem uma caixa em cima dessa casa aqui Lira Sniper Tem alguma coisa aqui? Será que eu achei? Tem Deixa eu ver Health Porra Mais uma arma verde aqui Shield É Vou começar a jogar fora as armas comuns Não sei se dá para vender Bom Acho que dá Que aparece um valorzinho Embaixo Ali vai ter chefe Mas dá para matar de cima Deixa eu descer Para Cadê? Ah, foi aqui que eu desci Que eu vi o mapa de caixa Ah Já fiz a limpa aqui Então vai aparecer um chefe aí Tá bom, meu amor Tá bom Meu Deus Se os bandidos não precisam de Deus Não apareceu? Tem medo do Svart Ou ele já matou Quem já matou? Tu já matou algum bicho por aqui? Não, também nem Ou ele desceu? Não Não Tem uma galera vir atrás Eles estavam quietos Eles estavam quietinhos Eu que provoquei Oxe, tem um cara ali Ah não É o... É o Renato Cadê o... Tá lá, João Mendigo É uma bagulha de vender aqui, não é? Sei não É? Acho que é Tem dinheiro marcado ali Provavelmente tem esse depois do... Qual é esse maluco? Qual é esse maluco? Ele tá lá? Não Tá pra cá Ah, tem uma chave Tá lá Valt Hunter, você vai precisar de um carro. Meu amigo Adelis é de Catalyze. Vem se introduzir. Ela vai te ver. Conseguiram vender? Nem ventei. Nem mexer em nada. Deixa eu ver aqui por cima. Se tem alguma coisa aqui. Aqui eu acho que é... Ah não, aqui é para comprar. Caramba. Achei umas grana aqui. Vou coçar a bunda. Como que eu saio daqui agora? Tem uma quest aqui. Vou pegar, hein? Vou pegar, hein? Quando quiser fazer... Ah, o maluco está pedindo ajuda ali. Pega ajuda de todo mundo. Não, o robôzinho ali. Então, já falei com ele. Eita, o que é isso aqui? Ah, vocês estão. Ah, é tudo que está atirando, cara? Do nada eu estou vendo uma galera correndo pra caralho. Um lugar bom. Eu estou acostumado com o Hunt que marca... É o X. X o que? Que marca. Não, não. Estou falando de marcar o aliado. Olha como é que ele corre. Pô, mapa de caixa para pegar aqui vocês... Não, vamos... Olha, eu usei o banheiro aqui e ganhei 5 reais. 5... Parabéns. Olha, tem umas armas aqui vocês viram? Vou pegar para vender. Tem mais um, onde ele? Ah... Tem uma porrada. Uma arma, o que é isso? Olha o choque aqui, olha. Trapou sem querer. Agora é resíduo. Aran, não. Não, não. Eu não preciso. Não. Não. Caralho. Não, não. só quero testar level 2 vou jogar fora umas armas que eu tenho aqui, vou pegar essas porrarias largaram aqui não, deixa pra vender vou pegar essas daqui vou ficar guardando a arma não sei nem onde é que vende essa porr vou deixar sua arma larguei 3 armas se alguém quiser pegar não, quero só as coloridas vamos lá na missão se eu soubesse onde é que vende as armas eu não disse pegar logo o carro pra ficar andando a pé voando ah é uma sniper ah bichinha, vamo ver se a 12 é boa ae 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 item of the day proximity mining Tem um bagulho aqui que é isso? Que? Unlock the skin for the quick change system when you use it inside you É, usa, só usar que vai te dar alguma coisa Play very good Bom, tem que vir pra cá Como é? Como você sabe? O que? Olha o bagulho do mapa E aí, Godinho? Interessante isso Olha! Olha o coração ali pro Svart Gorda Dá um tiro de 12 na boca Começam? Vou meter ele dano, tá vendo? Lil Zedgy was looking for a vehicle Damn coldness no longer Damn cold Porra, é Texana essa porra Tinha que fazer uma missão, ela que vai dar os carros pra nós Caraca, foi isso? Clubei ali fora e um bagulho ficou me mirando O que está errado? Passa É, porque você está saindo no mapa, né? Ela aqui é algum bagulho que a gente tem que pegar pra ela A gente tem que ir lá em cima É, a gente tem que ir lá em cima Pegue veículo, roube veículo É, é lógico que eu vou roubar Estou ali atrás Estou ali atrás Está vindo Oh, oh, oh Olha a chuta aqui Olha a chuta aqui Sempre erro o botão Que opa 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 Tu que está de 12 né, Renan? Também Ah, tu também está? Estou Tem mais cara aqui É que eu estou com um bônus Que quanto mais próximo do inimigo eu estiver Mais dano eu dou Ao invés de trocar por uma 2 Que opa Que opa Que opa Que opa Que opa Que opa É, eles tem Fene né De fábrica Que opa Tu acha que isso é Porra, não dá para pular por aqui Vou ter que dar uma volta lá Tem que tomar não Onde é que está? Tu morreu? Porra, vocês não viram? Cai na tua frente Nem eu entendi nada A jogabilidade ainda está muito Escorregadia Pra mim Legal Me ajuda aqui, me ajuda Caralho, que porra de robô isso? Sou eu, cara Ixi, meu robô acabou Cadê você? Eu estava morrendo enquanto eu brincava de robô Não dá para levantar enquanto eu estou dentro do robô Eu estava morrendo enquanto eu estava brincando de robô Eu estava morrendo enquanto eu estava brincando de robô Agora é zica, hein? Ah, apareceu os bichos. Cadê? O segundo tá só o pó. Só que essa porra aí vai ficar... Vem de novo. Mas ganha XP. Caraca, esse porra de botão tá criado aí. Só que é meio ruim de pilotar essa porra aqui. Porque tu tem que comandar a direção dele com o mouse. Nossa, que bosta. Ah, você exportou um lugar natal. Dá pra entrar aqui numa coisa aqui. Caraca, não dá pra ver o mapa que eu tava... Não dá pra ir todo mundo. Dá pra ir todo mundo? Vão porra. Entra aí. Como é que é que entra? Não apareceu nada pra eu entrar. Não? Não. Apareceu nenhum botão pra eu entrar. Espera aí. Como é que sai dessa porra? Como é que sai dessa porra? Ah, o quê? Tenta agora. Acho que eu fico aqui, mas eu não faço nada. Viu como é que é? É o mouse. Só anda pra frente e pra trás. Tô vendo pra onde que a gente tem que ir. Tem que voltar pra base. Tem que voltar pra base. Não foi que ela levou pra praia? Como é que sai? É... É o quê? É o quê? Não. Não consigo sair com o quê, não. Sabe? Para trocar de assento? Tu quer sair? Ou a gente já chegou? Ah, a gente já chegou. Não, você tem que estacionar ali no bagulho. Na baia. Ah, tá. Tem que matar um cara aqui. Ah, tem que matar um cara aqui, ó. Tá vendo? O que é isso? Oi! Mas eu tô muito perdidão no jogo. É, o surrogate é aqui. Quer ver pra fazer essa missão ou quer sair? Como assim sair? Não sei. Ah, peraí! Oh, horrível sistema de... Oh, caralho! Caralho! Caralho, essa pistola é forte! Eita! Não, não aparecia nada. Peraí, tem que pular que aí, eu consigo entrar de atirador. Vou levar nós ali. Cadê o Shen? Estou pegando o esquema aqui. Caralho? Acho que a gente tem que dominar aqui. É isso? Breia. Não, como é que eu faço aqui nessa porra? Eu acho que tem que dominar isso aqui de alguma forma, ou não. Deixa eu ver o mapa aqui, peraí. Deixa eu ver se... Como é que sabe essa porra mesmo? Mas deixa eu lavar meu olho, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não é aqui não. Vai ter que ir por baixo, é isso? É. Ué. Estava falando que o controle é pelo... É pelo Mount. Então, mas no... Só andar pra frente só. Eu sei, mas no menu tá falando que dá pra usar com o A e o D, tá vendo? Tá vendo isso aqui, porra. Um só. Ah. Uh. Ah. Ah. Aqui vai ter mais. Aqui vai ter mais. Poxa, tem outro carro aqui. Sou eu, peraí. Não, aqui ó. Tem. Tem. Ah, porra. Tem. O bicho é foda. É, tem um bicho doador, né? Ah, bicho que foi. Epa, porra. Fodeu. Ô, é bicho é level 7, será que é pra gente sair aqui mesmo? Deixa eu olhar o mapa aqui. Ah, não é não, tem que pegar pra cá, ó. É isso aqui? É, é aqui. É aqui, acho melhor... Vou descer, hein. Tá bom ir não. É aqui. Espera aí. Vou chegar mais perto ou chego? Não, é Tranks. Tava aqui mesmo. Da hora que vocês me abandonaram aqui. Não, tava vindo... Espera aí, onde é que você está? Eu tava batendo uma pá de bicho aqui. Ah, chegou um outro carro. Não, é o carro dele, pô. Não destrói não. E aí? 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 Aí... O cara só vede de granada? É! E aí? Eu uso uma arma especial para armazenar os fãs Eu chamo-o... ... 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 Music, não está vindo alguma coisa devagar. C dash! Deixa eu ver onde que é... É pra cá Da cá? É Vamos até mais lá perto lá Caralho, tem alguma coisa me atacando Caralho, estourou o carro Caralho, tem outro carro aqui Ah, eu tô tomando um Estourou meu ovo Estourou meu ovo Ai Ai, eu achando que era tu que tá me travando Tinha um monte de gente perto de mim aqui Lute pela vida Como eu luto pela vida Matando os outros Se tu matar tu levanta É? Boa Não sabia, rolei correndo no... Deixa eu morrer Trabalho Que morrer de raio Laser dat Sei lá Não sei Espera ai F*** F*** Se você roubar cueca aqui que... A porra. Vou morrer. Ah, olha o Panzer então. Vai segurando agora. Destruí a máquina dele. Receba, pai. Deixou logo uma arma roxa. Olha, tem um check there. Tem, mas... O chat dele já foi. Gente na minha frente. Tem ataque em milícia? Socorro. Tem, é o V. Arrolar, mano. Peguei. Pera aí que eu quero equipar a arma que eu peguei. É, os bichão... Ah, é level 7. É. Se roubar cueca aqui tá fudendo... Ele é level 8, cara. O chefe. Ele tava morrendo. O V. Não era pra pegar essa missão agora. A gente nem chegou onde a gente ia chegar. Era pra vir aqui, ó. Era pra vir aqui, ó. Tá, pô. Aff... E acho que dá assim então. Aff... 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 O que é isso aqui? Vai pra cá? Caralho, é lá Embaixo Lá no céu Ué Deixa eu ir pra um lugar O que é isso, o gasoleno? Pega logo com o escão preto Água . . . . . . . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver se é bom mesmo Acabou a duela né? Acabou Não sei, eu tava parado ali, eu tava mexendo no celular Apertou algum botão que iniciou a duela Mas eu tava mexendo no celular como eu apertei botão O Panzer é o maior apelo O Panzer é o maior apelo O Panzer é o maior apelo O Panzer é o veículo de combate Então mas é ela É dela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Panzer é o veículo Olha lá Ele tem que me atrapalhar Ele tem que me atrapalhar Esse cara ele veio ao lado A9 mano E aí, gente, estoura meu bagulho. Apertei de sem querer essa forma. Não, tinha que deixar ele ir pra mim, porra, pra eu levantar agora, eu vou morrer. Não, vem aqui. Não, porra, eu consegui te levantar, cara. Eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu morri sozinho. Caraca, que porra é isso? Porra, tu passou por cima de mim, caraca? Quem? Oxi, eu te tirei do... Eu morri, eu botei pra cá. Não, não, eu pensei que fosse o Xeno, eu tirei o cara do veículo. Tá um pouco mais difícil. Caraca, o cara veio aqui, é possível que fosse o Xeno e eu tirei o cara do veículo. O cara ali até vai ser foda, hein? O cara ali até vai ser foda, hein? Eu vou voltar pra pegar um veículo. O meu tava ali, sumiu. O meu tava ali, sumiu. O que você... Deve ser foda ali, não quer dizer que eu vejo quando vim no cara do resultado. Que sepa estudando os mesmas leaves. É exatamente do ilegais, né? O cara ou pare zal animales? Enira só exatamente a gente que você acabe. Um mundo nem vai擦. Se bem que tinha uma grande bicicleta aqui. Ah, não sabia? Ele morrou. Tinha. É aqui? Não sei. Deixa eu ver aqui no mapa. É, foda-se. O cara é que está tirando de mim? Estão os bichos aqui. Caralho, o que está? Tem outro veículo. Ah, sei sou eu, cara. Obrigada. Ad聲 vaga. . . o que dá a pé né? acho que só a pé se bem que dava pé para o carro aqui de ladinho hein Oh, ele tem que ir pagando a pau pra nós, viu? Oh! Porta-voz, viu? Tá bom, mano. Tô vindo pra mão. Olha lá um bauzinho aqui. Ah, o stick lá no bagulho de demolição. Demolidores? Mais um bauzinho aqui. O que é isso aí que tu achou? Hum? Uma caixa de correio. Ai, chegamos já. Ah, não, vindo só na moringa. É isso aí. Eu recebo aí. Esses caras são os que tiram mais damage, cara. Caralho. 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 Rifle de 3 sesão. Como é isso? Ixi, cara. Caralho. Caralho. Que seba. Mano, peraí eu, zizi. Não, 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 não. Era uma caixa de correio. Não, 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 não. No, não. Tu. O que é que tem que matar ele, o gol? O que é isso? O que é isso? Tem carinha que eu estou atirando um de dano Eita porra, fudeu É que nossas armas estão muito fracas O que é isso? 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 o botão errado eu acho que meu Panzer adicionou uma torre de tripulada tenta subir eu queria pegar bagulho no chão tem arma não tô conseguindo vai lá as costas do do garoto tem uma shotgun que eu quero pegar deixa eu ver ai cheio de arma quem mais uma que 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 Chega Tem tanta arma que eu nem sei o que eu quero Caralho essa arma O cara até liga um Cuidado que você fez isso Arma do Dwyler Não quero não Acho que vai ter alguma coisa por aqui Essa porra Não pode ganhar nada Não vai ganhar nada Não vai ganhar nada Não vai ganhar nada Não vai ganhar nada O cara Agora as arminhas aqui... E moar pelo fire... Ó, receba aí. Deixa eu olhar uma coisa. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Tá jogando em mim, filho da puta. Tem um pouco de lixo aqui, né? Tem um pouco de lixo aqui, né? Tá jogando em mim, filho? É sim, o maluco. … Ela é pequena aí. Ah... É... Tem uma granada épica aqui Como que drop? Agora eu tenho um jeito de precisão O camufladinho? É camuflado também O camufladinho? Tem que ligar nas caixas de som É caralho, eu estou vendo o bagulho Tem que ligar no chão 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 Eu vou morrer Azul? Não, uma laranja Se ninguém for pegar Não, é para cada 11 Para mim não chegou Para mim não veio Ah, o drop é individual Para mim não veio Será que é porque eu dei um tiro nele? Para tu veio? Caralho, tem uma galera grandona aqui Caralho Caralho, mais 229 de weapon damage Caralho Não, traga no chão E ai, agora Dá para jogar uma partidinha de... Se for uma partidinha da 11h23 Até jogo, mas só se for agora Amanhã eu vou passar um palo Acho que fazer o que? Trabalhar Caralho, na sexta-feira ele vai é para beber trabalhar Não, porque eu vou... quer dizer Tem que pegar... como é o nome? Fizeram um apolo lá para os funcionários e eu vou lá buscar Ah, acho que tem umas armas diferenciadas Olha que legal Quando eu recarrego a arma fica flutuando aqui do meu lado Posso ver a arma verde Será que ela atira? Que louco E se eu trocar de arma ela sai? Não Interessantíssimo Olha que legal Como vocês subirem? Para a escada Tem que se ligar que o C Ele faz alguma coisa diferente Só se liga aqui A arminha fica aqui, tá vendo? Aí eu consigo usar as duas armas Que porra que... Ah, apertei o... Deixa eu... Fiz aqui o... Da hora Ah, survival gente Enfim, aqui é bom E aí, qual vai ser? Qual é? Qual foi? Por que que tu tá nessa? Não cara, é só para eu... Não perder a mão Tá bom cara, tá bom cara E aí Kit to desktop Eu vou pegar literalmente uma Então vai ser de sniper E aí E aí E aí E aí E aí Ué Pera aí Tu tá aqui ainda, Shane? Eu saí, Jones Ué Eu puxar tá aqui Não, pera aí Não é tu aqui É, é tu E aí É, legalzinho Tem que olhar Como é que é O bom As skills boa É, eu acredito que... Pronto, lá não é o Daniel ficar pesquisando na internet Como montar bem Lógico, eu preciso ler Você acha que eu tá com Tempo pra ler agora Que que faz o que? Eu só fui lá clicando Pondo qualquer coisa Foda-se Não, eu acredito que... Da metade pro jogo pro fim Deve ficar bem interessante Quando a gente tiver uma jogabilidade melhor Uma arma Que a gente tava Que a gente tava se fudendo Que a gente tava com arma de level 2 E pra ter uns cara de level 9 É Que você estava se fudendo Que eu tava na loja ainda Enquanto vocês estavam se fudendo É É Porra Vocês saem andando do nada, cara Não fala porra nenhum Sentiu o jogo, né, cara Porra Tá todo mundo aprendendo É Por isso mesmo Eu tava tipo olhando os bagulhos E vocês já estavam lá no... Se matando Pobre e tava querendo gastar dinheiro Mano, você é muito costumista Não, não tô gastando dinheiro Eu tô... Eu tô olhando o mapa, cara Pegando o mapa de baú Não tava olhando Gastando dinheiro Que saco, cara Que tu ia ficava satisfeito Entendi Ainda é foda, cara Ainda é foda Ainda é foda Ainda é foda Quanto posso, pô É, eu não duvido É Sei lá Porra Quatro vezes já Mas eu só fiquei mal, mal, mal A primeira vez que eu peguei a solta Ainda é foda Ainda é foda Ainda é foda O motivo que uma pessoa aí Com as suas habilidades Pegaria Pouco de quatro vezes Não, pô É que o... O Renato vê alguém espirrando Já vai pra cima, tá ligado? Ó Uma vez Uma vez Foi logo no começo Quando ainda nem tava o bagulho Não tem como provar Mas tipo Mano Eu fiquei Tipo assim A minha irmã começou a ter sintomas de gripe E teve tipo tontura E o cara nos base vertigem Nada a ver, tá ligado? Com sintoma de gripe Então a médica falou É, talvez seja esse vírus novo aí E minha irmã ficou malzinho uns dias E deu uns três dias Aí eu comecei a ficar mal Comecei a sentir Ficar mole, o caralho Aí dormi Quando acordei Acordei batendo de frio Tava com quarenta e... Quarenta ponto cinco de febre, cara Aí tava me tremendo E suando frio Me cumprido com edredondo Calor Aí Eu falei Vou pro médico Aí tipo Apaguei Acordei Aí eu já tava melhor Tava sem febre Tava tipo só com 37.8 O Wolverine É o Wolverine, cara É? Não, não Aí eu tava bom nisso Mas aí eu comecei a cagar sangue Aí eu falei Vou morrer Cara... É... Eu vou morrer desse caralho, velho Mas aí... Amorrói da cor Estralando Aí tu lembrou Aí tu lembrou que foi um tio teu aí Que não via faz tempo de mim com você Não Aí a outra foi lá no trampo Lá Que teve um surto Todo mundo pegou Doze pessoas pegaram Que foi que o maluco do meu trampo morreu lá junto No rolê Aí eu peguei de novo E teve uma terceira vez Aí eu já nem... Já perdi as contas, velho Aí a terceira vez foi quando eu peguei E fiquei... Perdi o paladar Eu só perdi o paladar Eu senti um pouco de cansaço E aí um dia eu fui comer Não tava sentindo gosto da azeitona Aí fiquei lá um mês sem sentir gosto da comida Mas foi só Não, teve mais um e eu não lembro É Teve, teve, teve mais um e eu não lembro Foi, foi tenso Aí agora deve ter sido de novo Ah, foi outra no trampo de novo Lembrei lá no trampo E aí todo mundo fez exame É mulher que eu tenho muito contato lá Mas tipo Não, que eu converso muito Tô todo dia ela falando com ela Ela fez exame e tava Ela foi, se eu tô, você tá Porque a Tania também tava A menina do lado Se eu tô, você tá É, porque tá todo dia junto, né É, sei Compartilha coisa junto, não tem Não sei Não sei, vai Infelizmente, bem que eu queria O legal, Xene É que 12 pessoas pegaram covid 11 mulheres e um renato 11 Homens e um segredo, cara Ué Ué Só o falso e sente aqui Tem coisa de sniper Sabe do que eu vou? De Velho testamento Tá aí, ó Pra fama Olha o velho testamento Ó isso Ó isso O que vai acontecer? D-pearl Duas D-pearl E vai isso aqui Não sei, ficar aí Aqui eu vou levar uma Academia Ainda tem 20 dias de evento e a gente já terminou o bagulho a maior cota. Ainda tem que ter um contraponto, quando os caras vêm pegar vocês, eu vou estar do outro lado do mapa. Mirando com a 12, fala ai tipo, é isso ai cara, esse gato a gente botou aqui ó. O gato ficou puto, porque eu deixava as janelas todas fechadas, umas duas vezes que ele pegou uma brechinha, ele vazou todo o telhado. Ai beleza, ai colocamos tela, ai um certo dia ele subiu todas as janelas com encarada, ai ele estourou, estourou no norte, janela aberta. Quando ele pulou aqui ele viu o... quando ele viu aqui a... as cordinhas aqui, ele ficou mordendo o bagulho. Tá ai, agora ele vive na janela, só que é o máximo que ele vai conseguir chegar da rua. O cara seria privado. As vezes quando eu deixo ele dar uma voltinha na rua, mas é. De vez em quando. Ai, já ta do lado da situação, vamos sair e já paro. O cara, amanhã é sexta, para vai. Ah, amanhã é sexta, mas eu porra cara. Eu mostrei as fotos dos bagulho que eu trampo né cara. É leve nessa madeira não. Levinho, levinho. Tudo alumínio ali de leve. É, mas é alumínio mesmo. Pega pra vender pa. Tá louco, é petrogás, pode ser algemado de lá. É só falar alguma coisa que os cara não... O que mais tem lá é vigilista armado, que paga de rodoviária, que paga de... Eu olho assim e fico... Super fardo. Literalmente eu fico assim ó. Porque os contratos deles cada ano praticamente muda, os cara manda tudo embora e contrata todo mundo. Agora tem o patrão nulo. Eu trabalho com uma empresa privada internacional, cara. Não quero dizer muita coisa não, porque eu já estou esperando o meu uniforme chegar até os 5 meses. Uhum. Eu tenho munição especial. Cavalo em algum lugar. Esses revolvers são bonitos pra caralho. Então, eu vou te ver. É a ver alguma coisa... É a ver. É a ver. Ó. Zé a ver. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguém lá atrás. Atrás aonde? Está longe. Estou quase no final do mapa. 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 Estou quase no final. Estou quase no final do mapa. Estou quase no final do mapa. E um compound, bumbi. Mano, os caras tão lá na casa do caralho. Tá muito longe. Olha lá, o baluco tá lá ainda. Não entendi. Ah, como eu tô com baila de poison, será que é por isso que não chega lá? Ah, mas era 180 metros. Mas tá muito longe. É, eu mirei, mirei. Minha bala não deve tá... Não, a porra de mozinha e nagan tinha que chegar. Testemunho só aqui. Quer ver que lá do alto da torre tem um barril, né? Se alguém aparecer lá, dá-lhe um tiro. E aí, dá pra você subir? Eu tenho que pegar na hora do... Caralho, filha da puta, me dá uma furunhada grossa, mano. E aí, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ah, eu não sei. É aqui em baixo, aqui blunted é grande né? Tem um bagulho ali de... Puta, acho que foi banido lá naquela parte da... Da praça é Alguém acerta ali? O que? Pera ai Pera ai gente Pera ai que eu to... Tá, vi Não sei se eu saio pelo lado esquerdo, se eu vou pelo lado direito Ia sair dela pra cima Vou ver se os... Os outros Walters não vão vir aqui né? Deixa eu ver se eles... Vão descer se eles vão vir aqui Desipares-me aqui hein Vou te contornar pela esquerda É que eu queria subir naquela torre ali O que? Tô indo agachado Talvez tenha sido O que? Os Walters estão pra 75 Os Walters estão pra 75 Eles vão vir aqui ser curto É isso mesmo, ele foi banido naquela praça do meio A saída é para cima Eles nem estão aqui nesse bagulho Eles estão para cá É naquela parte que tem a praça no meio Os caras da outra volta estão chegando Ali 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 é onde? Mais adiante Fala a coisa porra, a coordenada Ele está ali, acho que ele me viu Ai já vi Porra, o Jorge me atrapalha Tem dois Não está vendo nada por enquanto Eles estão aqui em N Bem em N Só que eles foram para aqui Só que eles foram para aqui Ainda tem um ali Porra, cai Está arrumando um spot maroto Tem Tem Não estou vendo não Só que ali é outra equipe Espera ai Vamos nos juntar agora Vamos começar a se matar Vamos começar a se matar Usar Os caras estão na parte de baixo A gente está subindo aquela torre Vamos ver que dá Os caras estão na parte de baixo O que é que eu estou indo? Eu já vi que tem um barril vermelho aí em cima desse cara direto, morre. Mas tá por... Não, do lado de fora, foi assim que eu morri. Ah, foi legal. Vai ficar todo mundo... Fazer porra nenhuma, é isso. Ó, tem um que tá bem na minha frente, 75 pra cá. Aparentemente tem alguém aqui, mano, tô vendo. Ah, eles devem estar por baixo na entradinha ali. Aparentemente tem alguém aqui, mano. Ah, eles devem estar por baixo na entradinha ali. Ah, não. É da bounty que tá atirando. Ah, não. É uma bounty que foi pra lá, é isso? Um cara só dá bounty. Uma bounty que tá saindo. Entendi nada. Tá bom. Vai ver o maluco é outra equipe. Mataram alguém e... Pegou a bounty. Tem alguém razoavelmente perto, hein. Tem alguém razoavelmente perto, hein. Será que essa porra tá todo morto? Não, nem teve tiro. Ah, tem um aqui pertinho de mim. Corre, o maluco lá não saiu, vai ficar lá. Ah, tá saindo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Entendi, é nada. Tem um saindo fora ali. Tem um pela água aqui. Não se mexe. Não, tem um que está... Não, tem um que está... Deixa eu ver aqui no mapa. Está ali. Está descendo a escada. Já vi agora. Quem atirou? Foi o Shane. Deve parecer que está armado. Correu três para lá. Vamos, vamos. Tem mais dois aqui. Achei um dentro da casa. Baguncinha. Tem um lá dentro dessa casa aqui. Tem um cara para cá. Puta, mais um que desceu. Correndo. Devils Advocate. É hora de cair. Do muro. O cara do Autobot não saiu fora ainda não. Mano, eles já estão um pouco mais longe. Estão aqui. Estão por aqui. Estão embaixo. Estão depois do muro. Na parte de baixo da água. Estão aqui. Estão aqui neste mapa. Estão aqui. Estão aqui. Muito bem. Estão a fazer. Não. Estão a pegar palmas naztase. Estão aqui Eles voltaram para o meio, só porque eu desci Passou ali, olha Exatamente onde eu marquei É, para mim está marcado a chafariz Eles saíram, eles se reagruparam e eles quisessem ouvir todo mundo juntos Alguém está desilenciado, eu acho Acho que eu escutei o barulho da... Da B-Terly Ah, eu vi um cara ali Está contornando, viu? Olha É, está indo por trás Eu espero que não tenha mais ninguém aqui, né? Já estão vindo... Está chegando por trás aí, cara É, talvez eles saiam... Achei um... Está no muro, aquele muro lateral Está no muro lateral O cara está naquilo? Está em... Está naquele muro lateral Uhum Aqui é o cara Tá, minha? Acertei de novo Ah, nem fudendo Faço que eu morri É o Mônica morto aqui Passou lá atrás Lá em cima Tem alguém de 12 Você tem um tiro? Acertei alguém Acertei o maluco Acertei o maluco Desce Acertei o maluco, tá entrando aí Boa Os outros estão pra trás, quase sul, 155 Agora não sei se estão perto Tem um cara pra cá É Eu vou pela muralha aqui pra ver se encontro ele Eles estão um pouco mais longe, mas estão nessa direção aí Tá atrás ali Errei um headshot fácil É o Devil's Advocate Deixa eu ver Um tá pro lado de trás Um tá pra 75 Tá pra cá Tem um aqui ó Serpentido nele Ah merda Eu tô frio de novo Puta, ele tá aqui ó Só homem, de novo Eu sentei esse maluco quatro vezes já Ele não deve nem ter life mais pra recuperar Não tem mais munição especial Vocês pegaram a bounty? Eu peguei Eu peguei Mas já não consigo ver mais nada Não, não, não Tranquilo Tá bem E aí Deixa eu ver onde tá o outro Eles vão acabar na mesma direção que tu Eles vão acabar na mesma direção que tu Não, eu tô aqui Eu tô aqui Vocês rujados saem pra trás aqui Eles vão dar a volta ali ó Eles vão dar a volta ali ó Foi tu Jay Foi Pô Pelo menos aqui eu fico Quem é que tá atirando? É ele? Não sei Opa Caralho, levantaram o maluco Eu ainda acertei um tiro Acho que ele tem resiliência Coisa do tipo Tá tentando me varar Tem um aqui ó Certei um tiro No Advocate Boa Esse Advocate aí Daqui a pouco eu não caí lá Tem munição especial em algum lugar? Eu tô sem Tô só com Seis tiros de Coral Pode, o Advocate correu pra cá Pode, o Advocate correu pra cá Olha Olha Apertei a mina Corre Corre Não tem problema Tá acabando minha bala Eu tenho três balas Eles tão vindo em mim ó Pera Eu vou tentar derrubar um deles Mas tem um Boa Eles tão aqui bambino Se eles tiverem na tua direção Eles tão indo por trás aqui Eu vou regrupar com vocês aí Tô sem vida E eu tô sem munição E eu tô sem munição Nada Era pra eu ter matado esse filho da puta Gastei toda a minha bala Carregando Mas podeu que ele já me viu Peraí 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 Eu não acredito que eu errei a facada Caralho Volta, volta, volta Vem pra cá Vem um pouquinho Vem um pouquinho mais pra trás Eu sei O cara tava Tava na minha atirada ali Caralho Não, mas eles tão do outro lado Eles tão ali Eles tão Lá pra frente Tem um de outro lado Olha, esquerda, esquerda, esquerda Puta, eu não tenho frag Não, não, aí Isso Mas pra direita Eu sei, mas eu só tenho a sua crawl Peraí Vai pra cima Sozinho? Peraí O Renato tá aí do teu lado Tem um cara ali ó Que eu já vi ó É Já me viu Só tenho uma bala Tem na carroça? Caralho Renato Esse Divo Ele vai pra cima Eles tão aí em cima Tô ligando Tô tentando ir na moralzinha aqui Já perdi a paciência Pior que eu não tenho uma frag aqui marota pra O cara tá me mirando aí Tem alguém aqui Boa É o cara que eu matei É Eles vão levantar ele de novo Vai levantar ele E eles não vão entrar Esse monte de trap aqui Quem foi que pôs isso? Eles É Tem alguém aqui? Agora fodeu, vamo, vamo usar a seriga rápido, fodeu, não vai dar tempo de recuperar meu life. Ah, uma hora eu ia te pegar, filho da puta. Vai ficar sangrando ai. Vai sangrar mais. Eu estou em cima já. Sobe por ali, sobe pela esquerda ai. Cuidado com a trapeza. Vem aqui, está onde está meu corpo já. Dá a volta pela direita. Aí ele vai levantar o... Não, ela vai levantar o brother. Não, vai de nozão. Pode ir. Agora não. Dá a pé, é isso ai mesmo. Eu tinha que fazer meu velho. É que ali eu fiquei preso na concertina. Da minha própria proteção eu também fiquei preso, cara. Ah, para ser rápida a partida acabou demorando. Ai, deixa. Mais do que eu queria. Mais do que eu queria. Mais do que eu queria, né? Mais do que eu queria. Mais do que eu fiz pelo monotado, não. Ninguém. Não tem problema nem. Ai agora deu uma aventura ai. Ó, fala ai cara. Obrigado.